Descoberta da ciência Pesquisadores afirmam que substância de caroço da uva revive células hepáticas e contribui no tratamento da hipertensão arterial e colesterol alto. Substância 100% natural está sendo tratada como a mais nova descoberta para o tratamento de hipertensão arterial, pressão alta, colesterol ruim e até para amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia. Segundo o Ministério da Saúde, 54% da população brasileira sofre com algum nível de pressão alta. Boa parte dessas pessoas não sabem que têm a doença e por conta disso não estão recebendo o tratamento certo, afetando sua qualidade de vida. Os casos de pressão alta vêm subindo em níveis impressionante. De 2018 para 2019, houve um aumento de 17% de pacientes diagnosticados, além de um aumento de 4% das mortes em decorrência da doença. E para 2020 as expectativas não são boas. Você não quer ser mais um entre os 36 milhões de brasileiros? Quer? Não existe uma faixa etária certa para a manifestação dessa doença, afinal o consumo de alimentos industrializados e a base de gordura vem fazendo com que, até mesmo crianças e adolescentes precisem de tratamento. Conviver com a doença não é uma tarefa nada fácil. Além de uma restrição alimentar altíssima, uma vez que, muitos alimentos desencadeiam picos de pressão, será preciso um controle rigoroso com medicamentos. O problema é que não é sempre que o uso de medicação funciona. Com o passar do tempo, o organismo se acostuma com as dosagens e é preciso elevar as doses. Remédios para hipertensão são paliativos. Seu médico não vai contar isso a você, até para não desanimar. Mas a grande verdade é que os remédios para o tratamento da hipertensão são, totalmente, paliativos. Eles não são capazes de tratar a doença, eles vão procurar amenizar os sintomas. Com uma composição química bastante agressiva, os efeitos colaterais são certos. A indústria farmacêutica não tem nenhum interesse em curar essa doença, afinal é da compra recorrente de medicamentos que vêm os altos lucros. Para que tratar e curar você, se ela pode fazer você ficar dependente? Quer uma boa notícia? Você está diante de uma oportunidade que poucas pessoas terão a chance. Pesquisadores estavam trabalhando há mais de 10 anos para tentar encontrar formas de baratear o tratamento da hipertensão. Em meio aos testes, acabaram descobrindo uma substância 100% natural, 4x mais potente que qualquer remédio para hipertensão. Análises técnicas de suas propriedades e de seus resultados já foram realizados em diversos laboratórios pelo mundo. E essa semana, a fórmula teve autorização da Anvisa para venda aqui no Brasil. Substância extraída do caroço da uva impressiona por ser 4x mais potente. Quando os primeiros resultados sobre essa substância caíram na comunidade médica, o Brasil foi um dos primeiros países a demonstrar interesse em distribuir esse suplemento para a sua população, que é uma das que mais sofrem no mundo com essa doença. Uma combinação dessa substância, com vitamina C e vitamina E tem o poder de tratar os sintomas da hipertensão, auxiliar no tratamento da pressão alta, diminuir das taxas de glicose no sangue, regular os níveis de colesterol bom e ruim, ajudar na perda de peso. Alguns estudos inclusive, já mostraram sinais bastante positivos em relação a amenizar os sintomas causadas pelo tratamento de quimioterapia. Essa pesquisa ainda está em desenvolvimento, porém o fabricante garante que os resultados saem em breve. Chegou ao Brasil com o nome de uva max, formulado em pequenas cápsulas concentradas, muito fáceis de serem consumidas. Basta tomar 2x ao dia para que os benefícios comecem a aparecer. É importante salientar que o uva max não é uma medicação, logo não irá oferecer nenhum tipo de efeito colateral. Rico em resveratrol e antioxidante, uva max auxilia no controle de hipertensão arterial e regula o colesterol alto. Além a presença de fibras solúveis no uva max traz a sensação de saciedade por mais tempo, ajudando na perda de peso e também diminui a absorção de gordura dos alimentos consumidos. As fibras insolúveis, por sua vez, ajudam no trânsito intestinal. Rico em vitamina e melhora a saúde ocular, controlando a fadiga dos olhos pelo efeito de computadores, televisão, ou pelas longas leituras. Não é à toa que semente de uva em uva max é indicado por médicos e nutricionistas do mundo todo. Aprovada pela Anvisa, pode ser usado com seus remédios usuais. Esse produto possui registro no Ministério da Saúde e é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com N604-572-1. Isso passa a garantia necessária que o consumidor está diante de um produto que realmente é eficaz e que não é prejudicial em nenhuma maneira à saúde de quem o toma. Não é recomendando parar de tomar sua medicação, pouco a pouco, seu médico vai perceber que é possível diminuir as doses. Outro ponto de destaque é que o valor da uva max é bastante acessível e seu corpo passará a mostrar os primeiros sinais de melhor em poucas semanas. Opinião de quem já experimentou uva max, Marco Stulio, 47 anos. Já passei por muitos tratamentos para diminuir a pressão, mas todos funcionavam apenas por um tempo. Depois voltava a sentir tudo de novo. Quando comecei a usar uva max, aí sim vi minha qualidade de vida voltar. Pode confiar em uva max e, Ivone Santos, 63 anos, já tinha perdido totalmente minha qualidade de vida antes de conhecer uva max. Vivia em uma dieta bem restrita, não podia comer nada o que gostava e nem tomar refrigerante, tudo fazia minha pressão subir e me dava dor de cabeça. Desde quando comecei a usar uva max, vi meu mundo voltar ao normal. Já fazem 6 meses que tome hoje e não sinto mais nada. Meu médico até diminuiu minha medicação do que é feito o uva max. Como já dissemos acima, uva max é um produto 100% natural, livre de qualquer tipo de medicação ou substância que seja nociva ao organismo. Basicamente, 3 elementos fazem parte da fórmula de uva max. Extrato do caroço da uva O principal ingrediente de uva max, é o caroço da uva. Dentro dele, é possível encontrar fitonutrientes que aumentam a longevidade, regulam o organismo, conseguem melhorar o colesterol, ajuda no combate de doenças vasculares e expulsam os radicais livres. Vitamina C com efeito diurético, faz com que o organismo elimine mais sócio e com isso, relaxe os vasos sanguíneos, ajudando a diminuir a pressão arterial. Vitamina E auxilia no aumento da circulação do sangue. Onde comprar uva max? Uva max é um produto que tem liberação do Ministério da Saúde e da Anvisa para ser vendido em todo o Brasil. No entanto, sua venda está autorizada apenas em seu site oficial. Com produção limitada, uva max é vendido em lotes que acabam rapidamente. Então, se você tem interesse em usar o suplemento, aproveite nossa oferta especial. Para leitores de nossa matéria, garantimos um desconto de 27% na primeira compra. Basta clicar no botão abaixo. Basta clicar no botão abaixo. Obrigado.